Fala galera, beleza? Beleza, canal MyPage na área e hoje estamos voltando a fazer nossos videozinhos Vamos voltar a fazer nossas lives também galera Pois é, passamos um período aí pessoal com o PC quebrado Estava bastante, um pouco bem desanimado aí Porque a gente precisa do PC para poder fazer as lives e os vídeos aqui né Infelizmente não deu para a gente ajustar antes, ajeitar antes né Com certeza, eu tenho plena certeza que vocês sentiram falta Eu também senti muita falta de vocês Mas enfim, estamos de volta né Para a alegria de todos, vamos que vamos Hoje fazendo nossa atualização de quinta-feira né E como vocês sabem, nossas lives segunda, quarta, sexta, sábados e domingos aí A gente vai estar trazendo lives para vocês Então vamos que vamos galera Deixa aquele like, se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as notificações E também acompanha a gente nas redes sociais Que vai estar na descrição do vídeo galera Beleza? Bora para o vídeo, vamos que vamos Eu estou com saudade de vocês Então vamos deixar de conversa e vamos que vamos aqui para o que interessa né galera Vamos lá Problemas no servidor É possível que o usuário não tenha conseguido fazer login no servidor Ou tenha sido desconectado em torno dos horários a seguir Do dia 30 do 6 a dia 30 do 6 mais ou menos 10 horas do TC Dentro desses horários aí A Konami vai estar dando aí 10 mil GP e pedido de desculpas Vamos lá Aqui é alerta de segurança né galera Fizão do match day da semana né Eu não sei o que foi que veio Já faz uns dias já que eu não jogo pés Desde quando quebrou eu fiquei bastante triste mano Porque a gente estava ali né Todo dia praticamente trazendo live, trazendo vídeo para vocês E aí eu fiquei muito triste galera Por ter o PC ter quebrado E a gente não estava com condições de ajeitá-lo ele antes Então enfim, vamos que vamos Graças a Deus a gente conseguimos ajeitar Agora é tocar o barco né Vamos realizar uma campanha temática da UEFA Campanha login 25 mil GP por dia No total você vai ter 175 mil GPs Do dia 8 do 6 até dia 12 do 7 Isso aí já vem já né Empresário Legends Europa Nacional Teams Durante esse período você vai poder contratar lendas Que disputa UEFA Euro Em algum momento da carreira em caixas de colecionador Dia 28 do 6 até dia 1 do 7 A quarta fase A quinta fase vem do dia 5 do 7 até dia 8 do 7 né Além de tudo ainda vocês também terão aqui ó Volte UEFA Euro 2020 Durante esse período Durante esse período abaixo Vários acho que das seleções participantes da UEFA Euro Estarão disponíveis no jogo com jogadores em destaques Em caixas exclusivas de retrato Boa! Do dia 7 do dia 17 do 6 até dia 22 do 7 Teremos jogadores aí em destaque Né? Também Destaque aí para Os times selectos né galera Aqui ó Quarta fase aí ó Terá aqui Inglaterra e Alemanha Do dia 28 do 6 até dia 1 Já passou né A quinta fase Que é do dia Do dia 5 do 7 Agora né Que é hoje né Dia 5 do 7 Até dia 8 do 7 Aí até domingo Portugal Espanha E teremos também Diversos Diversos eventos temáticos da UEFA Euro 2020 Né? Que começaram aqui também do dia Começou na verdade né Do dia 7 do 6 até dia 12 do 7 Então confira aí E vamos que vamos Promoção de evolução É uma ótima oportunidade Para treinar seus jogadores Aqui é onde você consegue É... Fazer login aí ó E ganhar 5 preparadores De experiência Todo dia galera Período do dia 29 do 6 Até dia 5 do 7 Ganha 5 vezes mais Quantidades É... De espelho de partidas Período Ó... Ganhe... É... Participe aí ó Dispute partidas do MyClub E ganhe 5 vezes mais experiência Galera Isso é muito importante tá Para quem quer evoluir os jogadores aí Ó... Você jogando dentro do MyClub Vai ganhar 5 vezes mais Período do dia 24 do 6 até dia 8 do 7 Tá... Não perca essa chance Recompensas aí na caixa de entrada Vamos que vamos O matchday da semana que vem Será casa Fora Bélgica Inglaterra França Itália Holanda Fora Áustria República Tcheca Dinamarca Alemanha Portugal Enfim Além disso Portugal e Espanha Virar com os jogadores em destaque Tá Para complementar aqui galera Novas adições Série Jornada Históricas É... É... Fernando Torres Rion Giggs Está adicionado lá na Na lojinha do FFootball Points Tá pessoal Então fica esperto aí E vamos que vamos Vamos lá para o MyClub Quando a gente chegar lá A gente volta Com vocês Galera Estamos de volta rapaziada Dentro do MyClub Agora vamos que vamos Vamos dar uma olhada aqui Na caixa de entrada Vamos ver o que tem de bom aqui Temos aqui Um armador criativo Do campanha do MyClub Aí ó Que a gente ganhou 25 mil GPs Mais 5 preparadores De 4 mil E mais 10 mil GP Pedido de desculpa Então bora lá né Vamos lá Vamos que vamos Vamos ver aqui Se tem alguma competição Para a gente jogar Tem aqui ó O Rank Sundance Tá pessoal Para vocês participarem aí Temos aqui Mais nenhuma competição não Só essa aqui mesmo Deixa eu ver se tem alguma competição aqui Offline Temos aqui ó Duas competições dos Legends Galera Duas competições dos Legends Que já tá rolando né Do dia 28 do 6 Como a gente não tem aberto ainda né galera Então tá aí ó Competições do dia 28 do 6 Até dia 5 do 7 Jogo único Vamos jogar hein mano É até hoje só Então Vamos que vamos Vamos jogar aí Jogar Então Bora lá Não Dia 5 do 7 Hoje não Hoje não Meu Deus do céu Hoje é 1 né galera Hoje é 1 mano Hoje é 1 Eu tô dizendo que 5 do 7 é hoje Eu tô voando aqui mano É o tempo galera É o tempo galera Que mais que passou Dia 5 do 7 é É só domingo Garoto É até domingo ainda Pra jogar Então bora lá Meu filho Pelo amor de Deus Acorde pra Jesus Mas é isso mesmo galera É o que deixa É o que dá A gente passa muito tempo Sem sentar aqui Participando com vocês aí Vamos lá Vamos aqui no perfil aqui Vamos ver o que tem aqui de bom Né Jogadores aqui Como Karim Bezema Cortuá Rúmeos Pablo Sarabia Acerbe Vlaxvik Schal Tolberg Xaca Forsberg Esse é top hein Forsberg Virou mate Ele era MLD MLE né Na verdade MLE Vamos aqui agora Pro perfil aqui Dos Iconi Moments Vamos ver aqui O que tem de bom Kaká galera Ó Kaká Aí sim mano Kaká tá na área aí ó Com o Iconi Moments Do Milan Top demais hein mano Top demais O Kaká hein Ah Esse eu queria pegar mano Ah Esse eu queria O Maldino a gente já tem né galera E o Izayne O Izayne também é outro matador né velho Matador nato Mas Vamos lá Vamos abrir um pack aqui no Kaká E vamos ver se a gente consegue pegar O mito Kaká hein galera Vamos lá Quem sabe a gente não tem sorte E a gente consegue trazer o Kaká Vem Kaká Vem Kaká Vem ser feliz do canal MyPES Garoto Não veio não Não veio o Iconi Tá bom Esse mesmo galera Mas aí o Metier MLG 76 de overall 77 não é verdade né Tá aí Então é isso galera Nossa atualização da semana foi essa Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí o que vocês acharam E lembrando A gente vai trazer live pra vocês amanhã à noite tá pessoal Hoje na quinta-feira sempre não tem live Sempre é segunda, quarta e sexta Sábados e domingos na parte da manhã Então fica esperto aí E até a próxima Se Deus quiser Fui